Pílulas de psicologia econômica e psicanálise voando daqui a pouco, né? E edição especial. Hoje, 7 de agosto de 23, eu vim dar uma palestra aqui na Câmara dos Deputados para os servidores da Câmara e para os servidores de outros órgãos também. Mas é também a história de um lance que se fecha hoje. Em 2009, 14 anos atrás, eu tinha dividido o painel com o Kahneman. Então, muita gente descobriu que eu existia e tal, e vieram vários convites para dar palestra em seguida. Foi no fim de maio. Acontece que em julho, eu tive a confirmação desagradável de que eu estava com câncer de ovário. E um dos convites que eu já tinha aceito era para vir aqui, para participar da Semana ENEF, do Programa de Educação Financeira da Câmara. E eu estava muito animada, muito afim. Bom, a cirurgia aconteceu exatamente no dia de hoje, há 14 anos. Então, eu tive que cancelar tudo. Quando esta palestra, em especial, eu ficava insistindo com os médicos, será que eu não consigo? Eles me enrolavam um pouco, mas era óbvio que eu não conseguia de jeito nenhum. E eu lamentei profundamente. Até que, neste ano, Adriana Rodrigues, do Programa de Educação Financeira da Câmara, me convidou de novo. Olha que barato, 14 anos depois. E, por coincidência, caiu no dia de hoje, o dia em que eu estou comemorando, como eu venho fazendo nos últimos 14 anos, a cirurgia que foi brava, mas foi bem sucedida. Então, eu fico muito feliz, porque nem sempre a gente consegue fechar um ciclo, né? E, desta vez, estou conseguindo. Fico aliviada, fico grata à vida. E fico muito grata sempre ao bando de anjos, que me apoiou lá naquela travessia brava. E grata também por ver que a educação financeira continua expandindo na luta, sempre com psicologia econômica e ciências comportamentais. Então, uhul! Fico aliviada, 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 fico aliviada. Obrigado.